Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Caio. Odeio falar isso sempre. O vídeo de agora é um FD, uma ficção em debate, sobre o filme da sessão especial de domingo, do Anime 21, que, na verdade, hoje também é um OVA. É um OVA de 77, ou seja, já é bem antigo, 1977. O nome dele, eu vou pronunciar aqui, é Shijin no Shougai. É um OVA de 20 minutos, mais ou menos, com um estilo muito, muito particular e muito artístico. Nos slides você vê melhor o estilo dele. O artigo em questão tá pronto o texto, mas eu ainda não montei, porque tem muita coisa pra fazer ao mesmo tempo, tá tudo enrolado e eu tô fazendo uma coisa de cada vez. Resolvi fazer o vídeo sem o artigo mesmo. e... mas vai ficar pronto, de boas, até a publicação, aí publica junto o vídeo e o artigo. E é como sempre, né? Mas voltando pro Ani. Shijin no Shougai, a história de... não tem nome, os personagens, né? São personagens macros, né? São estereotipos, ou não sei se essa palavra é certa, mas eles caracterizam uma espécie de... não sei o certo mesmo. Um personagem que se reflete a... se refere a algo, né? Tipo uma fábula, com um personagem que já é completo, né? A maioria dos personagens são assim. E na verdade tem três personagens centrais. Que é o Poeta, um proletário que trabalha numa fábrica, eu não sei o que ela produz, eu suponho que ela produz alguma coisa dele com tecidos. Ele é um proletário de chão de fábrica, ele é raleazinha. E ele sofre a exploração capitalista do chefe dele, que é um outro personagem do anime. Que ele chega e fala, ó, você demitiu 30 pessoas e dobrou o trabalho das que eles que não foram demitidos e não pagou mais. Entendeu? E tá explorando a gente, tá fazendo um esqueminha capitalista aqui de... De você é o dono dos meios de produção, a gente é o proletário, a gente é o trabalhador aqui da fábrica urbana. E todo mundo é miserável, todo mundo fica sofrendo, todo mundo precisa comer, todo mundo precisa, sei lá, se alimentar, né? De ser uma nutrição mínima, viver minimamente bem. Então tem que aceitar esse tipo de trabalho que só tem nessa cidade. Que é exploratório, que é desumano, que é absurdamente degradante. E o chefe da fábrica olha pra ele assim, é um anime que não tem falas, né? A fala dele é que nem aqueles filmes mudos, né? Da década de 20, década de 30, onde tem aquelas falas escritas. E os personagens não falam, eles simplesmente mostram suas expressões. E aí chega nessa e o cara vira as costas e o poeta, né? O poeta proletário, ele de fato é poeta, ele vai e escreve lá, tentando trazer as pessoas pro lado dele pra fazer algum movimento social, né? Pra lutar, pra, enfim, melhorar as condições. No fim das contas, ele fracassa miseravelmente. Todo mundo é apático, todo mundo sofrendo ali, sendo explorado e sangrado, literalmente. É sugado toda a sua vida pro trabalho e ninguém faz nada. E tá esse cara lá, ele tem um senso artístico pungente, né? Ele, de acordo com o anime, e ele não consegue se expressar direito, porque ele tá completamente asfixiado pelo sistema. E a mãe dele também ajuda ele ali, né? Ela é uma tecelã, ela é um fiador, né? Ela faz fios pra vender pra tecelãs, pra pessoas que vão tricotar roupas, pra fazer todo um processo de, enfim, de produção, né? Logicamente que não... Um patrão, mas manupaturado, né? Uma coisa mais... Artesanal, né? De... É artesanal mesmo, literalmente. E a pegada é que ela tá ali trabalhando a vida inteira, fazendo o fio, exausta, completamente esgotada. E chega num ponto onde ela para o trabalho dela, termina o trabalho dela, só que a roda de fazer o fio não para de girar. E daí ela apanha a mão. Quando ela apanha a mão, o trabalho dela começa a consumir ela, literalmente. E ela é consumida e completamente absorvida pro trabalho dela. Pelo resultado do trabalho dela, que seja, os fios, né? Os fios, eles transformam ela, literalmente, no produto. Que é uma metáfora pra você dizer que você perde completamente sua vida e se torna um produto, se torna um mecanismo, se torna uma engrenagem. E está tão alienado da sua vida que você não tem vida. Só que essa metáfora é unânime, literal mesmo. Aí o filho não tava acordado, ele tava apagado ali, exausto. Também completamente, sei lá, esgotado mentalmente também, porque, enfim, a vida dele não é legal. E aí a moça que compra o fio, né? Que pega o fio da fiandeira pra fazer os tricôs, vai lá e pega o produto. O filho fica tudo caramba, mas... Eu tô sentindo uma coisa estranha aqui. Eu não tô achando minha mãe. Tem uma energia estranha nesse fio que minha mãe fez. Aí ele acaba deixando a tricotadora, tricoteira, não sei, levar o material pra fazer o agasalho. E ela, de fato, vai lá, faz o agasalho, tenta vender o agasalho depois e não consegue vender, porque quem que vai comprar o negócio? Todo mundo não tem dinheiro nenhum. Todo mundo tá esgotado. É uma cidade de tristeza, de agonia, de sofrimento completo. Tem duas pessoas felizes nessa cidade, que são os donos, que é a esposa do dono e o dono. Nem o empregado do dono lá, o capataz, é feliz. Só esses dois são felizes. Até que chega num ponto do anime que fala, o dono, ah, tô pensando se eu faço uma guerra aqui pra movimentar a venda. É típico, né? Vamos fazer um... Mexer um pouco no PIB aqui, mudar o preço do dólar, sei lá, taxa de juros, pra lucrar um pouquinho, né? É típico o pensamento de capitalista pra maximizar lucro. E mexer com o número. Aí, tal. Aí fica esses personagens secundários. Aí chega num ponto do anime, onde muda a estação do ano. Acho que agora já dá pra passar os LEDs. Tava enrolando pra passar os LEDs. Mas chega num ponto do anime, que muda a estação do ano. E quando muda a estação do ano, vem o inverno. E o inverno, ele é alimentado, as nuvens são alimentadas, pelo sentimento negativo da população sofredora. Que tá ali completamente destruída, completamente esgotada. E esse sentimento, ele vai se acumulando no próprio tempo, no próprio espaço. E materializa-se novamente de maneira poética, como um inverno muito rigoroso. Um inverno tão, tão rigoroso, que congela, literalmente, a vida das pessoas. Congela as pessoas no seu estado. Tipo de criogênese, né? De manter elas completamente paradas no tempo. Paradas na existência. E é um modo de redenção também. Porque o inverno, ele despenca todos os sentimentos negativos e toda a dor que essa população vive cotidianamente. E por essa menagem que vocês estão vendo aí, do cara acendendo um cigarro congelado. É engraçado isso, né? Ele tá com o fogo congelado. Mas de um modo ou de outro, esse inverno, ele destrói o modo de vida da cidade. Ele aniquila o processo de trabalho, porque os trabalhadores são literalmente congelados. Ele aniquila a vida da cidade, porque todo mundo, literalmente, para de viver. E aí o patrão começa a sentir na pele que sem as pessoas, ele estagnou. Sem as pessoas, ele não consegue respirar. Sem as pessoas, ele não consegue produzir. E o dinheiro dele vira farinha. Ele fale. Ele entra em falência. E não tem mais nada que ele vender. O processo de produção, literalmente, para. Tudo para nesse inverno. E aí tem uma sacada muito legal do anime, que mostra o poeta renascendo junto com a mudança de estação. Ou seja, a esperança renascendo quando o inverno cede, o frio cede. O frio aniquila os exploradores, mas ao mesmo tempo, o frio, por ser um fenômeno natural, ele iguala todas as pessoas. Ele iguala o patrão e o funcionário. E quando ele iguala o patrão e o funcionário, não tem mais patrão e o funcionário. E as pessoas que estavam passando fome, estavam passando frio, estavam passando necessidade, quando a primavera chega, elas conseguem novamente respirar e novamente se agasalhar. E por todo mundo ser igual, todo mundo tem direito a ter a dignidade na vida novamente, sem ter uma pirâmide e uma injustiça violenta. E sim, é um anime um tanto quanto comunista, não dá para negar. Mas a mensagem dele é muito interessante. E nisso do inverno descer e depois do inverno finalmente ceder para a primavera, mudar a estação, enquanto foi o inverno, o inverno aniquilou tudo. O inverno, ele mostrou que para você ser alguma coisa, se você não tem união, se você não tem dignidade na sua vida, se você tem nenhum subsistente, não é tipo fazer, guardar as coisas para passar pelas condições ruins, tipo no inverno você tem pouco alimento, tem pouca... como é que é a pegada? Você fica com o estoque de comida, o estoque baixo. Então, se você não consegue dar uma espécie de subsistência para todas as pessoas, elas não sobrevivem ao inverno. E elas são presas na vida e na transformação do meio, sem que elas tenham qualquer força para lidar com isso. Então, a mensagem é essa. Se você é um patrão, se você explora, você vai aniquilar o resto, vai aniquilar até o ponto onde aquilo que sustenta a sua pirâmide vai ruir, e a sua pirâmide vai ruir, e tudo vai ruir. Então, tem que ter uma horizontalidade e não uma verticalidade para que as coisas consigam, sei lá, assumir... dividir o peso, dividir as tarefas para que todo mundo sobreviva nas situações ruins e todo mundo, quando é afringido pelo meio ambiente ou por N coisas que podem acontecer, não estejam sozinhos. Nesse anime em específico, estava todo mundo sozinho. Vocês podem ver a estética dele. É uma estética muito bonita, é um desenho interessante. É bem experimental esse anime, ele é quase slow motion, ele não tem muita fluição na animação, mas funciona muito bem. É uma coisa bem, digamos, um tanto fora da caixa, principalmente para a época, não sei. Agora não sei mais, assim, se está ou não fora da caixa. Mas a mensagem do anime é bem interessante mesmo. Ele é um anime que... as pessoas, na maioria, não vão achar graça, não vão gostar, porque é um anime para poucos, talvez. Mas eu recomendo mesmo para as pessoas abrirem a cabeça e virem uma nova perspectiva, uma crítica social, um anime completamente crítico e que tem essa função com os dois pés mesmo, de pisar num ideal de... não de análise profunda, mas no ideal de demonstrar a realidade e você sacar pelas imagens e pelos personagens, pelo cotidiano deles, o que está acontecendo. E, acabou no inverno, o poeta renasce. O poeta se torna um poeta, de fato. ele abre as asas dele, ele ganha a sua nova identidade ou ele consegue assumir aquilo que ele ambiciona sempre assumir, que ele nunca pôde assumir de fato, que é a sua expressividade, que é a sua identidade, que é a sua... tem um nome para isso? Quando a pessoa assume a sua... eu sempre esqueço essa palavra, é uma palavra bem legal, cara. É uma palavra bem legal. Mas, de um modo ou de outro, ele assume... a sua alteridade. Eu lembrei da palavra. A sua alteridade. A pessoa se torna alguma coisa. Palpável, né? Individual e palpável. E aí, essa pegada do anime, essa transformação da vida do poeta e também uma mensagem onde a nossa herança materna, a nossa herança familiar, também nos guia no nosso caminho, porque a mãe dele entra em processo de... sei lá, ela aparentemente morre e a vida dela dá a vida a ele. Ou seja, o processo de ela viver, ela trabalhar, ela subsistir, ela se esforçar, ela garante que ele, através disso, ganha a herança da vida e da existência e do mundo. Então, o poeta só nasce a partir da poesia e do esforço da própria mãe, que é uma outra pessoa, né? Mas essa é uma mensagem impossível também, porque ela aparentemente morre mesmo. Infelizmente. Ela se esgota, ela trabalha até o limite. Mas é isso, pessoas, eu sei que não é um grande vídeo, não é um grande OVA de maneira de mainstream, de luzes e tal. Mas é isso, pessoas, vejam, se possível, é uma mensagem legal a um tanto mais adulto, né? Talvez, eu não sei, esse OVA. mas eu gostei bastante, eu gostei bastante desse anime. E é isso, até o próximo vídeo, até uma próxima sessão de domingo, com o próximo OVA, provavelmente, porque eu tô na correria e não tô dando tempo de ver filme. Mas é isso, falows. Falows.